Ou você se posiciona ou te colocam na posição de conveniência deles ou do meio. Quando a gente fala de posicionamento, aqui não é de posicionamento político, tá gente? Não é de posicionamento social, da nossa condição humana, não tô falando nada disso. Não vamos entrar nas entranhas sociais, na questão das políticas e das politicagens. A questão é de posicionamento relacionado à frente àquilo que tu é, tanto como estrutura, né? Como realmente você se posiciona frente aos seus próprios sintomas. E como você encara seus próprios sintomas frente ao que é colocado, apresentado pra você. Aí entra as condições sociais, ainda as condições realmente são condições que são adversas à sua condição. Mas a posição aqui, quando a gente pensa, ou você se posiciona ou te posiciona na posição de conveniência dos outros. A gente tá falando aqui de um posicionamento relacionado a algo que não vai ferir. E muito pelo contrário, vai acionar os seus recursos mais positivos e te colocar em contato maior com a probabilidade de êxitos na vida. E não é uma coisa positivista aí, de energia, de jogar pro universo. Não é nesse sentido. Óbvio que se você tiver uma estrutura que é uma estrutura muito mais dereísta, você tende a utilizar o dereísmo pra dar significantes e significados pra questões tanto sociais, pra questões tanto políticas, pras questões de sintomatologia mesmo do seu viver. Porém, quando eu tô falando aqui, a gente aqui não tá num processo filosófico de falta, a gente aqui não tá filosofando totalmente na subjetividade, até porque se a gente filosofar muito na subjetividade, a gente vai acabar ficando nesse vídeo, sei lá, por alguns anos. Aqui a questão do posicionamento é quem eu sou, onde eu sou no mundo, quais são os meus sintomas que me negam alguma coisa, quais são os meus sintomas que me faz pertencente daquilo que eu sou. Em cima desses sintomas, em cima daquilo que eu conheço sobre mim, aí eu posso adentrar no processo quase que poético, no sentido de realmente exacerbar de um inconsciente puro, num processo até que eu falo de uma análise flutuante da nossa própria condição. E dentro dessa análise flutuante, poética, que realmente tá adentrada num processo de linguagem, é onde eu acesso o meu inconsciente, esse meu inconsciente vai fazer frente com o meu consciente, é como se meu id passeasse no meu ego e às vezes fosse policiado pelo meu superego, e essas passagens vão me dando alguma significação do meu sintoma, versus como eu me apresento no mundo. E quando a gente conhece sobre si, que meio que não é, ah, nós conhecemos, ou sobre a gente pode ter um coágulo e morrer. Não é nesse sentido só da psicosomática ou do conhecimento mais voltado pra uma anamnese do orgânico, mas sim pra uma anamnese do psicológico, versus aquilo que eu tô vendo, né, no reflexo mesmo do espelho. Quando a gente pensa na fase do espelho, a gente obviamente vai filosofar numa coisa muito mais narcisista, porque faz parte, né, do nosso narciso olhar e sentir alguma coisa, ou um processo de negação, às vezes ocorre uma transferência negativa da nossa autoimagem, onde realmente a gente tem que lidar com questões de amor, com questões de como a gente foi negado ou investido no olhar. Existe sim um processo de adoecimento desse olhar. E quando a gente pensa no adoecimento do olhar, a gente tem que sempre refletir que o adoecimento do olhar, às vezes, justamente tá no posicionamento, que a gente mesmo se dá frente aos nossos próprios sintomas, frente às nossas estruturas, frente aos nossos traços. E como a gente consegue ver o outro dentro dos sintomas deles, dentro dos traços deles, dentro da manifestação dele estrutural, e ao mesmo tempo se permitindo um olhar mais amoroso. Quando a gente fala olhar amoroso, é um olhar cujo afeto vai fazer parte, sim, de um processo de desejo, vai fazer parte, sim, de um processo de eu te olho, logo eu te autorizo dentro desse amor. Você sente essa troca libidinal, né? O desejo tá no olhar do outro. Mas se eu tenho um adoecimento desse olhar, se eu não consigo me olhar, se eu olho o outro com os olhos do patológico, como eu coloquei aqui, né? Que, às vezes, o que atravessa o ser pode ser justamente um quadro, às vezes, psicopatológico, pré-existencial. Às vezes, tá ligado, sim, essas questões de neuroestruturação, se a gente pode ir pra um processo mais de neurose, pode ter um adoecimento na neurose também, quando a gente realmente tá encontrando um neurótico totalmente ali na dor. Ocorre, sim, um adoecimento nesse olhar. Quando a gente pega aqui um perverso, ele tá num processo de acting out, ele tá num processo de atuação, também pode ocorrer um adoecimento desse olhar. Esse olhar pode ser um olhar muito mais fetichista, não um olhar de complemento libidinal e funcional energético, que vai fazer aquela função falsa, mas vai dar aquela significação mesmo de preenchimento, de plenitude, de completude, que nós sabemos que não existe, mas que naquele dado momento, né, do investimento no olhar, ela, ela vem. Porém, quando a gente tem um adoecimento desse olhar, que pode ter a ver, sim, aqui com psicopatologias, o olhar do outro pode ser tanto positivo quanto negativo, mas positivo, às vezes, num sentido completamente megalomaníaco, às vezes, completamente falsificado ou dissociado. Então, aqui a gente tem que tomar uma certa medida quando a gente, por exemplo, classifica muito e rotula muito, às vezes, a questão do sintoma ou rotula muito a questão de, realmente, vamos fazer um mapeamento ali corporal, quase um fascismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque se a gente partir para uma medicina muito mais fascista, muito mais diagnóstica da questão de só metrificar, a tendência é a gente não subjetivar processos e, quando a gente não subjetiva processos, a gente tende a cair naquela malha fina de todo mundo estar dentro do compêndio com uma certa rotulação, com um certo SID e coisa e tal. Óbvio que, quando a gente fala de psicopatologias pré-existenciais, a gente tem que levar em consideração, sim, se a pessoa tem ali um SID, tem ali uma classificação diagnóstica que lhe coloca, às vezes, numa condição pare e diferente, né, cujo a nossa anamnese, por exemplo, anatômico-corporal, vai sofrer, sim, um olhar ali mais clínico que vai tentar, na verdade, não é nem tentar, né, vai encaixar as peças para montar um quebra-cabeça para poder entender esse sujeito que, pela apresentação da anamnese anatômico-corporal, nos dá um tipo de traço, mas, por uma outra conotação, às vezes, neuroestrutural, essa conotação faz choque nas questões comportamentais. E aí a gente tem que ligar nossos, vamos colocar assim, nossos faróis ali de observação clínica, porque, às vezes, ainda está somado com psicopatologias pré-existenciais. Então, esse sujeito, às vezes, fica tomado pelos sintomas, tanto dos processos de neuroestruturação, quanto as patologias, as psicopatologias, que ele, por exemplo, pode estar ali, ou um transtorno que ele pode estar ali passando. Isso tudo modifica nosso olhar e nosso posicionamento frente, tanto à questão de dar o diagnóstico, quanto à observação e mesmo à relação de fazer os planos de cuidados psicológicos desse indivíduo e psicanalíticos, né? Então, aqui, quando eu falo a questão do saber se posicionar, primeiro, quando você tem esse olhar que não está adoecido, seja lá pelos seus processos, ali pelas suas psicopatologias ou mesmo pelas suas neuroestruturas ou, realmente, num processo de dores do seu traço, você vai ter um tipo X de posicionamento. Quando você está mais susta em relação, por exemplo, a não estar passando ali por nenhum transtorno, ou se você está de uma maneira, vamos colocar assim, normótico, às vezes, porque a gente sabe que o normótico, às vezes, a patologia dele é essa, né? Está na neurose excessiva do que é normal, mas, às vezes, você está num processo de neurose, mais obsessivo como possível, e você vai ter um olhar diferente frente a alguns comportamentos alheios ou o seu mesmo, e o seu posicionamento vai ser alterado. Então, quando a gente une todas as ciências e tem um olhar muito mais clínico e especializado, tendo ali como ponto-chave, né? Tanto o processo de anamnese e anatômico corporal, quanto a questão, realmente, né? De saber fazer uma escuta das neuroestruturas e das psicopatologias, fica muito mais fácil tanto da gente ajudar nosso paciente a saber se posicionar no mundo, quanto ele vai se percebendo no processo pra tanto se neurodefender de situações, quanto criar condições de combate quando isso for necessário. Colocar esse paciente, às vezes, naqueles núcleos, né? De resistência, de enfrentamento, de realmente criar nele uma resiliência, criar nele, às vezes, processos de sair de codependências, começar a entender que, às vezes, ele tem que entrar naquele esquema vacinal, né? Mental, que é se colocar, às vezes, em posição um esquema vacinal mental, que seria um processo de inoculação de estresse. E quando a gente pensa nas questões de neuroestruturas, às vezes, coloca esse sujeito nesse processo de inoculação dos estresses, que seria, assim, inocular. Quando você tem um vírus, por exemplo, numa vacina, né? Você vai colocar ali um vírus que é um vírus desativado. Só que aquele vírus desativado vai fazer com que o organismo, né? Ele vai responder, num processo de defesa, à produção de anticorpos. Quando a gente coloca o cara numa situação de inocular nele pequenos processos de estresse, ele começa a ir pra um negócio chamado de uma lei de enfrentamento, de uma situação estressora, que coloca ele, às vezes, num quadro psicopatológico, por exemplo, de pânico. Num quadro psicopatológico, às vezes, de ter uma vergonha, de uma exposição. Uma pessoa, por exemplo, que tem ali muita timidez, às vezes, de falar, às vezes, de dançar. Então, vai sendo colocado nele como se fosse uma vacina, né? Vai inocular nele pequenos estresses, que significa, assim, você vai passando por pequenos enfrentamentos, pequenos estresses, e isso vai te devolvendo um processo de segurança a ponto de que o seu primeiro sintoma, né, que te trouxe, às vezes, ou que te levou pra um tratamento, e você vai ali se experimentando, vai inoculando pequenas quantidades de estresse. Por isso que, às vezes, pacientes falam que a psicoterapia ou mesmo a psicanálise, no começo, ela é muito dolorida. Por quê? Porque a gente vai inoculando como se fosse uma vacina esses estressezinhos pequenos pra poder ir pra essa coisa da lei do enfrentamento e pra esse processo de inoculação como se fosse microscópica, no sentido, assim, de pequenas doses. Até o indivíduo que passava por um tipo de estresse, que passava por uma coisa específica, vendo que aquele monstro, né, que era grandão, que lhe causava patologia, de repente, está completamente vacinado sobre uma situação, sobre uma condição que antes lhe colocava num processo completamente psicopatológico. Então, aqui, a grande pegada, né, da questão do posicionamento é justamente essa, saber fazer uma ponte, primeiro, né, levando em consideração os nossos processos de desenvolvimento, levando em consideração nossas estruturas, os nossos traços, essa questão, às vezes, que é trazida pra nós dentro de um processo psicopatológico. E dentro desses processos psicopatológicos, existe sim, gente, por isso que é muito importante vocês não passarem só por um, sei lá, você pode até fazer coaching, fazer uma coisa mais superficial, mas passar, sim, por um processo de análise ou com um psicanalista ou mesmo passar por um processo de terapia com um psicólogo, com pessoas que realmente estudaram a fundo o assunto pra não ficar vocês só vivenciando aquela coisa mais motivacional. Porque o motivacional, além de ser viciante, que ele entra nesse processo de inoculação, não como uma vacina, ele entra no processo de inoculação como uma dependência quase que química, e é uma dependência neuroquímica, de você estar sempre injetando ali endorfinas, dopaminas, das significações motivacionais. E quando você entra no processo de análise ou mesmo de psicoterapia psicológica, você vai ser dolorido no começo como uma introdução de uma vacina, às vezes você vai ter boas reações, porque às vezes a terapia às vezes causa alergia no sentido psicossomático, assim, de que eu estou me sentindo mais mal do que quando eu fui. É o processo mesmo de reação à inoculação a pequenos estresses. E quando você está preparado pra aceitar que a vacina de alguma maneira no começo vai te dar essas... pode te dar uma reação que não vai ser aquela reação que você estava esperando de tomar a vacina pra me proteger. Você vai se sentir muito desprotegido no início. É igualzinho a reação de inoculação, de estresse causado às vezes na terapia. Por isso que no começo muita gente desiste, porque a pessoa passa a entender que aquele sofrimento está muito maior do que o que ele levou inicialmente, mas é que eles não conseguiram entender e eu não sei se isso ainda não foi muito difundido no meio pra que as pessoas entendessem. O processo mesmo de tratamento e de qualquer tipo de tratamento na área da psicanálise, da psicologia, da psicoterapia, inicialmente vai mexer com algumas feridas. Como se você estivesse tirando, fez, está fazendo uma cicatrização, você vai tirar, você vai fazer um debridamento, porque às vezes o debridamento vai fazer uma estrutura da pele muito melhor do que às vezes aquele tecido de granulação que está ali que vai deixar a pele depois com uma queloide, vai deixar ali muito mais feia, a gente vai debridar e debridar dói. E quando debrida, a pele que vai nascer ali, que vai se reconstituir, vai ser muito mais forte, muito melhor. E é assim como a vacina, você vai inocular pequenos estresses ali no começo da terapia e depois isso, e esses fatores estressantes inoculados para você poder tratar o seu verdadeiro estresse que te levou à terapia, ele vai ficando cada dia menor a ponto de você de repente sentir que você está completamente vacinado frente ao sintoma que você levou inicialmente e que no começo foi muito difícil, foi muito duro, você gastou várias caixinhas da gente do consultório de lencinho ou aí da sua casa, caso você faça online e teve muito choro, teve muita dor, teve muita angústia, teve que lidar com a dor, teve que lidar com a angústia, isso tudo faz parte do processo de inoculação de estresse que a gente vai diminuindo conforme vai se adentrando na questão da lei do enfrentamento, quanto mais a gente enfrenta, mais esse processo de inoculação vai dando ali para as nossas neuroestruturas mecanismos de defesa que colocam você muito mais não na defensiva, mas te defende de você mesmo, por exemplo, produzir sintoma que te põe às vezes num posicionamento que não deveria ser devido tanto às suas neuroestruturas, devido aos seus traços, devido às suas próprias psicopatologias. Então, quando você trata isso, mesmo que você tenha algumas dessas estruturas completamente patológicas e você vai lidando devagarzinho e vai no processo de terapia entendendo que a vacina vai demorar um tempo para fazer efeito, mas daqui a pouco ela faz esse efeito completamente neuroprotetor, aí você vai começando a entender que às vezes o fator estressor, né, que de início que você trouxe era um monstro que agora é simplesmente uma formiguinha e o posicionamento ele tem muito mais a ver com isso, tem muito mais a ver com essa inoculação do estresse que vai sendo elaborado nesse processo lento ou depende muito do organismo, às vezes a gente tem pessoas que a gente inocula e a pessoa devolve claramente e consegue ter uma reação completamente rápida positiva e positiva frente àquela inoculação. Aí tudo vai depender de organismo para organismo e de como a pessoa ela passa por esse processo às vezes psicossomático, como ela entende algumas posições e justamente dependendo muito de como você aí como terapeuta vê esse paciente em todas essas manifestações tanto sintomáticas quanto estruturais quanto psicopatológicas e o que você faz com isso porque cada uma dessas manifestações sintomatológicas com seus nomes com as suas colocações com as suas rotulações versus a singularidade daquele indivíduo vai dar sim a dose certa de inoculação e de qual é o processo da lei de enfrentamento para que aquele sujeito se fortaleça e ao mesmo tempo cada dia mais como quem começa a fazer musculação no início não vê muito resultado e depois de um ano ou três meses dependendo de qual é o treino a pessoa já começa a ver um processo de transformação corporal um processo de transformação mental frente àquela inoculação que foi específica justamente porque você tem um olhar que não está adoecido porque um bom terapeuta está dentro do tripé faz análise supervisão e teve uma boa formação e quando você tem isso a tendência de você não se contaminar com olhar às vezes das suas próprias condições porque você também está ali sendo escutado você também está ali sendo tratado traz para esse paciente traz para você aí paciente quando você está no processo de autoconhecimento justamente esse posicionamento você vai saber se posicionar tanto frente a questões sociais quanto frente a uma condição às vezes relacional e mesmo quanto a condição daquilo que você espera de você mesmo é isso aí gente se gostou deixa seu like aí compartilha tchau